O primeiro-ministro, Taur Matanruak, promete eliminar até 2030 desnutrição em Timor-Leste. O chefe do governo, Taur Matanruak, promete eliminar até 2030 as taxas de subnutrição e insegurança alimentar, entre outras, em Timor-Leste. O executivo disse que, em todos os esforços, o país vai contribuir para a melhoria de nutrição em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde identificou como subnutridas 47,1% das crianças de Timor-Leste com idade inferior a 5 anos, um problema que afeta particularmente os países subdesenvolvidos de baixo e médio rendimento. A OMS identificou, a nível mundial, mais de 420 mil mortes todos os anos por alimentos contaminados, das quais 125 mil são de crianças com menos de 5 anos de idade. Nuno Moraes, Alessandro dos Santos, na reportagem. Nuno Moraes, Alessandro dos Santos, na reportagem.